Pelopidas Guimarães Brandão Gracindo sempre quis ser ator e sempre ouvia do pai. No dia em que você subiu no palco, te arranco de lá pela gola, meu filho. Até os 20 anos ele respeitou a ameaça. Quando o pai morreu, Pelopidas, o alagoano, virou Paulo Gracindo, um ilustre ator brasileiro. Ele nasceu há 100 anos. Pelopidas Guimarães Gracindo. Aos 19 anos, chegava ao Rio para ajudar a depor o presidente Washington Luiz. Mas seu grande sonho era ser ator, ao contrário do pai que o queria advogado. Eu venho de um teatro meio aleijado, meio capenga, meio defeituoso, meio burro, né? Porque todos os atores intuitivos conseguiam entrar para o teatro. Pessoas sem instrução, sem cultura nenhuma. Naquele tempo todos nós éramos considerados marginais. Talvez vocês não saibam. É que naquele tempo, na carteira profissional das atrizes brasileiras, tinha escrito assim, profissão, prostituta. Eu também fiz circo. Uma grande escola. O rádio também foi uma grande escola para mim. Ali nós aprendíamos a inflexionar. Nós não tínhamos gestos, não tínhamos a figura. E de repente, como cegos, nos deram a vista. A televisão nos deu a vista. Você não acha que a televisão não é só a divulgação do artista? Você não acha que a televisão poderia ser o que você acha que ela deveria ser? Eu acho que a televisão devia ser um jornal que lê para os milhões de analfabetos do Brasil. O Paulo Gracinho, do magrinho, de bigodinho e tal. Você se sentiu um canastrão revendo agora isso? Horrível. Eu me acho completamente ridículo, né? Terrível. Eu de bigodinho me acho ridículo. Prefiro velho, mil vezes velho do que jovem. Você já viveu a morte várias vezes no teatro. Como é que você encara a morte, como o Paulo Gracinho? Olha, me desencanta apenas o fato de deixar de viver, né? Porque a morte é um sono. Você quando dorme, não sente nada. É exatamente aquilo, né? Você dormiu. Não se lembra de nada que se passou durante a sua noite de sono. A morte é exatamente isso, né? Não se lembra de nada que se passou durante a sua noite de sono.